E aí E aí e olha na Catalina hoje e como traios foram tranquilos hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Gastei Gastei Então Eu não preciso não ver É um overhead normal Mas se não dá pra frente Eu virei de lado ali Mas é muito hora Ainda mais Vem, Vem, Vem É isso Estou assim Vamos em próximo Eu vou fazer uma série Minha verdade Eu não gostaria Isso é apenas uma coisa De verdade Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A pirâmide. Muito trap, muito setup. A pirâmide. Por que isso? Não. Por que você está fazendo isso? O que é isso? Então, vamos lá. O que se faz? É só fugir? E se você acerta ele? دá-lo Câmb 2030 O que é isso? Eu já chutei que ele desconectou um segundo No pior momento Eu já chutei que ele desconectou um pouco Eu já chutei que ele desconectou um pouco Eu já chutei que ele desconectou Eu já chutei que ele desconectou um pouco Eu já chutei que ele desconectou um pouco Eu já chutei que ele desconectou um pouco Eu não quero mais Eu estava vendo um pouco de um grande futebol O que não parece que eu estou fazendo A espécie de luz de baixo Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais A espécie de luz A espécie de luz Namaia 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 Na 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 Nwa Player 1, Lose! Aí, Gashita Balance! E aí, Gashita! E aí, Gashita O que é isso? O que é isso? O KEN! O que é isso? O que é isso? O KEN está me enrolando aí! O KEN está aqui... O KEN está aqui, a vida será atuação e a vida a Deus. O KEN não quer fazer nada. O KEN é que pretende que você irá perder e que não ganhe os力. O KEN é que isso está sendo um homem morto, né? É muito bom. E aí 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 E aí